Apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala turma, tudo bem? Mais uma semana começando. Você já regularizou a sua vida no Tribunal Regional Eleitoral? Corre, vai lá, regulariza lá. Bom, também temos notícias do setor policial. No final de semana, marcado por violência doméstica. Também vamos saber notícias de Campo Grande, Paranaíba e, claro, daqui a pouco vem o armário com a previsão do tempo. Bora, TVC agora! Olá, em Paranaíba, vítima do estelionato pede R$ 2.500 para golpistas. E ainda o estelionatário foi preso em flagrante ao picar o golpe do posto fixo em comerciante. Todos os detalhes em instantes no Pulseira de Prata. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Final de semana, marcado por várias ocorrências de violência doméstica. Eu conto em detalhes daqui a pouquinho no Pulseira de Prata. Olá, Israel. Olá a todos que estão acompanhando o TVC agora. A Casa do Artesão está proporcionando um workshop infantil para estimular o amor das crianças pelo trabalho manual. É já, já. TVC agora! Segunda-feira, 16 de janeiro de 2023. Alô, povo de Três Lagoas! Sejam bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. TVC agora! Ao vivo! Na sua TVC HD, canal 13.1. Ao vivo! Na Cultura FM 106.5. Como foi o seu final de semana? Bom dia, Mari Verdam! Bom dia, Israel Espíndola! Bom dia para a nossa audiência! Final de semana, mais uma semana. Está voando, né? Ai, meu Deus! Vamos aqui, Mari Verdam! Vamos na Três! Seu final de semana foi bom? Foi bom! Descansou? Não, cansei. Cansou? Uhum! Ok! Fiz uma faxina lá em casa, Israel. É? Nossa, agora sim, 2023 começou. E o seu? O meu foi tudo tranquilo. Graças a Deus, Mari Verdam! Foi tudo ótimo! Um final de semana de muito calor e esporte. Eu estava olhando nas suas redes sociais. E o domingo, eu e a dona Fernanda fomos correr na trilha, depois fomos jogar lá o beat tênis, né? Que legal! Foi muito bom! Israel, é muito bacana você falar isso, porque olha, a gente às vezes chega no final de semana e a gente fala assim, ah, eu não vou acordar cedo, né? Eu vou acordar tarde para descansar, mas a gente acorda cedo para trabalhar porque a gente não pode acordar cedo para viver, não é mesmo? Viver, mano! Olha que coisa boa! E viver em plenitude, viver uma vida tranquila. Isso mesmo! Mas, Mari Verdam, você já viu anunciado os nossos amigos repórteres, né? Teve golpe. Eu vi. E em Três Lagoas ficou manchado com tantos casos de violência doméstica. Nossa, mais uma vez, né? Gente, triste, é triste. Mas também nós vamos falar aí de economia, vamos falar de muita coisa boa e por falar em coisa boa, temos uns 500 reais nesta semana. Pois é, nesta semana, Israel, está diferente, a gente tem 500 reais de entrega amanhã. Opa! Quem ganhou na semana passada, na sexta-feira. Lá da Vila Piloto. Pois é. E acho que é o seu João, é isso? Não me recordo. Eu acho que é João o nome dele. Mas é da Vila Piloto. E na sexta-feira tem mais um sorteio. Então você, que não concorreu na semana passada, dá tempo ainda de comprar nas empresas participantes. Agora dá tempo. Agora dá tempo. Agora dá tempo. Para você concorrer nesta sexta-feira. Porque na semana que vem... Já? Já, Israel. Meu pai. Na semana que vem, tem uma bike elétrica. Nossa, como o tempo está voando, hein? Para mim também. Janeiro está passando assim, ó. Voltamos para cá, Dona Mário Verdun. Porque eu quero falar que também estamos ao vivo em nossas redes sociais, o facebook.com.jpnews.ns e o facebook.com.br. CulturaTVC. E também eu quero já a participação desse povo bonito. Eu também. Quero a participação do pessoal que está nos acompanhando no Facebook, está nos acompanhando aí pela TVC 13.1 ou até mesmo, Israel, pela Cultura FM 106,5. Olha aí. Mande a sua selfie, mande a sua mensagem de texto, manda a sua nota de áudio. Sim. Mas participe conosco. E manda também o seu bairro de qual você está falando, assistindo, acompanhando a gente aqui do TVC agora. Por falar em bairro, hoje tem TVC na rua. Olha. Atenção os moradores da rua Gonçalves Dias, Jardim Dourados. Jardim Dourados. Você esteve por lá. Ei, Mari. Vou te falar, hein. Tem um terreno lá que está tirando o povo da paciência lá e está tirando ali o sossego. Na verdade. Terreno é o que mais falamos aqui, né, Israel? Tanto como animais peçonhentos. Pai. Bandidagem se escondendo. É isso. Né? É complicado. E sem falar naquele vizinho mal educado que aproveita para despejar lá o lixo de forma irregular. Jogando animal morto. Não acredito. Jogando morto. É, MF. É de tirar realmente o sossego. E o TVC na rua vai cobrar a atenção prefeitura, os fiscais da prefeitura, notificar aí o dono desse terreno. Isso mesmo. Para chamar ele na responsabilidade e falar, vamos limpar esse terreno aqui. E quero aproveitar também e chamar a atenção dos vizinhos, né, mal educados. Por favor. O que que tem que estar jogando o bicho morto lá, me fala? Tras Lagoas é uma cidade, tem a coleta, passa três vezes na semana. Gente, o que que custa colocar no saco e colocar lá na frente? Pois é. Ou enterrar no lugar propício. É, no caso de bicho, né? É. Enterrar lá, coitado animal lá, joga no terreno do outro lá e acaba tirando o sossego do vizinho, que não aguenta com o odor, não aguenta com o lixo, não aguenta com o inseto e também não aguenta com os animais peçonhentos. Sim, fora mosquito, né, doenças que traz também. Pela madrugada. É complicado, Israel. Ô Mari, e o tempo? Olha, calor. Calma, calma. Não, só um spoilerzinho. Um spoilerzinho. Calor e chuva, viu? Sério? Mas? Verão, né, típico do verão. Choveu ontem lá? No meu bairro choveu. Olha aí, no meu também. Um chuvesqueirinho, ontem e no sábado. Mas assim, ó, dois minutos. Viu? É, chuva de verão, é rápida. Dois minutos. Chuva, ó, rapidinho. Com a manga d'água, mas não aliviou. Não. E o entardecer do sábado? Você viu aquele entardecer? Acabou. Choveu em algumas partes aqui em Três Lagoas. Não choveu. Não choveu. Não choveu. E aí, o céu estava laranja no final da tarde. Lindo, 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 lindo. Muito bonito mesmo. Esse é o TVC agora, o programa da família Três Lagoense, pra todo mundo. Pra todo mundo. Porque nós estamos da internet também. Então, você, é, você mesmo que tá aí, sentadão no sofá já ali, almoçando. Nossa. Você que tá no carro, dirigindo, ou no caminhão, tá de passagem aqui por Três Lagoas? Obrigado pela carona. Já tá indo? Volte sempre, então, para a nossa cidade das águas Três Lagoas. Cidade das águas, cidade, né, da celulose também. Três Lagoas é conhecida. É bom ser lembrado, porque o Senai, 80% dos alunos do Senai já saem dos cursos empregados. Olha. Do setor industrial. Tem muita gente querendo trabalhar na indústria, mas não se prepara. É, não se qualifica. Então, a gente vem trazendo essa ótima oportunidade pra você aí, pra acompanhar essa reportagem. E quem sabe, no aproveitar que é início de semana, passa lá no Senai, faça a sua inscrição aí para cursos técnicos, para cursos de qualificação. Que já tá aberto aí pro ano letivo de 2023, né? O ano letivo de 2023, Dona Mari. Já. Já. Parece que ontem eu tava em 2010. Tô olhando aqui no relógio, porque a gente vem aqui, entra 11 horas. Sim. E ficamos até meio-dia e 45. 45. Só que, ó, é assim. Boa. Boa. Eu acho que a gente podia ficar até uma, né? É uma? É. Fica 15 minutos. Olha aí, você aí de casa, quer duas horas? Duas horas de programa. O Ricardo já tá olhando ali com uma cara assim de que, não, não vai. Mas ele já falou, né? Semana passada ele já deixou o recado dele, já. Ai, ai, ai. Mari Verdana, depois do nosso programa de sexta-feira, que nós falamos aí das superstições, dos casos aí. Nossa, é verdade. O que teve de mensagem, o que teve de mensagem no pós-programa, e legal que o pessoal... Pessoal da reprise, né? Da reprise também. Comentaram um monte. Falei, cara, olha só que legal. Assim, uma pena, né? A gente poderia ter falado no ao vivo, mas é que não dá tempo. É. Realmente, chegam muitas mensagens de texto, muitas pessoas participando, pedindo. E é legal você falar, porque nessas superstições, teve várias que eu nem conhecia, que eu nunca nem ouvi falar. Pois é, eu também. Eu também não. Bom, esse é o TVC Agora. Bora? Bora. Play. TVC Agora já está no ar. TVC Agora. O Sesc Três Lagos está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilingüe e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas, a partir de R$ 8,99. Mochila juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do selar. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gam Barato especializada em bicicleta elétrica pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gam Barato. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Luiz, por que você vende o MSCAP aqui na sua banda? Porque além de ajudar o Hospital de Amor, eu trago o cliente para o meu comércio. Fora que se eu vender a premiada, ganha o dinheirinho extra, hein? E você que ainda não vende, faça também do seu comércio um ponto de vendas do MSCAP. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil reais em cada. E no quarto sorteio, um T-Cross mais 40 mil reais. Isso mesmo, um T-Cross mais 40 mil. MSCAP ajude e concorra. Agora tá na hora, o BBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. BBC agora. Segunda-feira e Três Lagoas inicia a semana na casa dos 24 graus. E a temperatura máxima chega aos 31 graus. E a chuva, gente, não foi embora não, viu? Temos sol na maior parte do dia, porém tem previsão de chuva rápida durante a tarde e a noite. E em toda a região da Costa Leste, viu? Então, Três Lagoas, Brasilândia, Aparecida do Tabuado, Inocência, Água Clara e também Paranaíba pode chover a qualquer momento durante a tarde e a noite. E aquela chuva rápida e passageira, viu, gente? A famosa chuva de verão, né? Bom, então vamos saber como que ficam as temperaturas para amanhã, terça-feira, aqui em Três Lagoas e toda a nossa região. Então, teremos amanhã máxima de 31 graus aqui em Três Lagoas, Brasilândia também 31 graus, Água Clara 33, desculpa, 33 graus. A Aparecida do Tabuado, vamos ver como que ficam por lá, 31 graus de máxima, Paranaíba 32 graus e Inocência 29 graus. Então, o solzinho aí tá reinando durante a manhã, né? Já aparece um céu com algumas nuvens, porém, no período da tarde e da noite pode ter, pode acontecer, né? Chuvas rápidas em nossa região. Israel, é com você. Tá certo, Mário. Obrigado aí pela sua participação, trazendo a previsão do tempo para Três Lagoas e toda a costa leste de Mato Grosso do Sul. Eu começo o TVC agora, dessa segunda-feira, com um vídeo que mostra o desrespeito do homem com a natureza. A região da Cascalheiras é um ponto turístico, turístico aqui em Três Lagoas, serve tanto para o lazer quanto para a prática de esporte. E as pessoas que moram aqui precisam ter essa concepção de que lá é uma área de uma reserva ambiental. Só que ontem, meu amigo Rodrigo Kamesh flagrou, infelizmente, um animal silvestre preso em uma armadilha ilegal. Ele registrou e nos mandou esse vídeo. Vamos acompanhar. Olha aqui, pessoal. Vemos a cascaleira hoje. Infelizmente, a ação do homem foi perguntar a Manduá aqui. Ele tá com uma armadilha no corpo dele. Tá todo cortado, gente. Olha só. E, pela graça de Deus, apareceram quem? As pessoas do meio ambiente da prefeitura municipal. Pela graça de Deus. Bem na hora. Olha. Tá armadilha demais. Eu não sei se ele vive, não. Vamos amarrar, tá bom? Vai. Eu já tô ligando. Não, a senhora não... Caramba, não tá ligando. Como é que ele pegou? Então... Olha aí, ó. Vamos amarrar aqui. Agora vamos sair pra lá. Vamos pra lá, vamos. Vamos pra lá, agora. Ah, rapaz. Tá chamando a polícia. É judiação, não é? Porque quando as pessoas entendem que a Cascalheiras é um ponto turístico, não ia fazer uma barbaridade dessa. Usufruir aquela região é saber que ali é o habitat natural destes animais. E lá pra caçar, colocaram uma armadilha. Olha as imagens aqui, ó. Você viu o tanto que o animal tava ferido. Que judiação. A equipe da Prefeitura também acabou acionando a Polícia Militar Ambiental, que fez o resgate, né, desse animal, desse tamanduá, pra ser tratado, devolvido novamente aí à natureza. Daqui a pouco, a Beatriz Benedetti vem aqui com mais destaques, né, do portal RCN67, pra falar justamente lá da Cascalheiras. Eles vão transformar em um parque, mas esses detalhes a gente vai conferir na participação da Bia, que vai falar aí da transformação daquela área ambiental em um parque, justamente pra ser explorado na região de turismo. Falamos de meio ambiente, agora vamos falar, sabe do quê? De microempreendedor. Isso. E como tem crescido aqui em Três Lagoas, né? Até porque essas pequenas empresas, gente, geram mais de 60% dos empregos. É, é o microempreendedor fomentando ainda mais a economia aqui da nossa cidade. E hoje nós vamos conhecer a história da Adriana e também saber o que o Sebrae está orientando essas pessoas que buscam empreender. Olha a matéria. Um lugar para melhorar a autoestima. É o que a empresária Adriana de Souza afirma sobre o seu empreendimento. Ela começou fazendo atendimentos como manicure e logo sua paixão pela área de estética cresceu. E esse amor se transformou em oportunidade. Ela é esteticista e tem um registro garantido como microempreendedora. Apesar do avanço na profissão, Adriana conta que nem sempre esse foi o seu grande sonho. A microempreendedora decidiu abrir o seu negócio depois que se tornou mãe e não conseguia oportunidade para retornar ao mercado de trabalho. Eu tive dificuldade de voltar ao mercado de trabalho e eu tinha que conciliar a trabalhar e cuidar da minha filha. Então eu comecei em atendimento a domicílio, entrei num salão e gostei, me apaixonei pela profissão, que eu já tinha um dom e estou até hoje. E foi assim, aos poucos e com muito esforço, que a Adriana viu seu negócio crescer e sentiu a necessidade de se formalizar como microempreendedora. Essa não é uma realidade apenas da Adriana. Nos últimos anos, o número de meios tem aumentado em Três Lagoas. Em 2020, eram 6.448 microempreendedores. No ano seguinte, esse número saltou para 6.599. Em 2022, o número chegou a 7.352. Edivaldo Araújo é analista do SEBRAE e explica a que se deve esse aumento. Cada vez mais a sociedade, todos têm entendido o papel do meio e a importância desse tipo de empresa para a economia. Então cada vez mais as pessoas estão saindo da informalidade, estão procurando mais se formalizar. Então, são empreendimentos novos, são pessoas que muitas vezes até executam há muitos anos suas atividades na informalidade e que agora, vendo as vantagens do empreendedorismo, estão se formalizando, estão deixando suas empresas mais maduras e também estão saindo dessa informalidade, muitas vezes do assistencialismo e vindo mais para o empreendedorismo. Sete em cada dez empresas de Três Lagoas são formadas por microempreendedores, os chamados MEIs. Em 2023, Três Lagoas já possui 7.355 MEIs. Há dois anos atrás, eram 6.500 microempreendedores. Um incremento de 13% no número de aberturas de novas empresas na cidade. Atualmente, segundo o dado da Receita Federal, são 299.987 empresas em Mato Grosso do Sul e os pequenos negócios respondem por 87% deste total. Adriana conta que buscou a ajuda do SEBRAE para se formalizar e hoje consegue ver os benefícios de ter se tornado uma MEI. Por você deixar de ser um autônoma qualquer, você passa a ser um MEI, você tem um CNPJ, você chega num ambiente e as pessoas te prestam respeito um pouco mais. Eu tinha dificuldade até de abrir uma conta. Eu vi melhorias no trabalho, até para comprar produto, porque em alguns lugares você vai fazer cadastro em empresas, além de você ter um diploma, você também tem que ter um CNPJ. E o MEI te proporciona isso, né? Mas como posso fazer essa transição? Primeiro, deve observar se preenche todos os requisitos para abrir uma MEI, que são faturar até 81 mil ao ano, tem o direito de contratar um funcionário que deve receber um salário mínimo ou o valor do piso da categoria, não pode ser sócio ou titular de outra empresa, não pode abrir filial e é enquadrado no regime do Simples Nacional. Após preencher os requisitos, a formalização pode ser feita pelo SEBRAE de Três Lagoas, assim como escritórios de contabilidade, ou pelo site gov.br.empresas. Tá certo. Boa sorte e sucesso para os microempreendedores, né? Os MEIs. Vamos dar um passeio? Vamos até a capital, direto para os estúdios da CBN Campo Grande. Hoje eu converso com ele, Bruno Nascimento. Bom dia, Bruno. Os destaques aí nesta manhã de segunda-feira. Olá, muito bom dia, Israel. Bom dia a todos. A gente começa aqui destacando que o Ministério Público de Mato Grosso do Sul participa ativamente das investigações sobre os responsáveis que tiveram participação dos atos que resultaram na dependação de prédios dos três poderes em Brasília. No dia 8 de janeiro, então, pessoas que são aqui de Mato Grosso do Sul e que tiveram envolvimento nesse episódio serão responsabilizadas. Hoje, o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno, detalhou que os trabalhos vão ser intensificados e os responsáveis também vão ser identificados sobre os níveis de participação. Quem se envolveu nas manifestações, quem teve uma participação mais incisiva nos atos, vão ser responsabilizados. E agora, Israel, mudando de assunto, amanhã... No dia 17, quase 87 mil beneficiários do Mais Social devem receber R$ 300,00 referentes à parcela de janeiro. E nós vamos aqui, trazemos um alerta do que... do uso indevido deste benefício pode causar aí a suspensão. Os R$ 300,00 disponíveis no cartão devem ser utilizados para compra de alimentos, itens de higiene ou gás de cozinha. Ele não pode ser comprado bebida alcoólica, nem produtos à base de tabaco. Então, para ficar atentos aí, quem recebe este benefício, para não usar indevidamente e continuar com o benefício, caso ainda seja necessário, Israel. Tá certo, Bruno. Só para a gente fazer um breve adendo aí, como é que está Campo Grande aí nessa segunda-feira, na questão do tempo? Olha, a segunda-feira começou com um tempo firme, Israel, mas os termômetros aí deram uma aumentada, né? Agora, 31 graus agora. Vai ficar aí a mínima entre 21, máxima de 30. O tempo começou a ficar nublado de novo. Amanheceu com o sol bem forte, mas agora o tempo começa a mudar de novo. E sempre fica aquele alerta, principalmente para os motoristas. Se choveu aqui em Campo Grande, o trânsito já fica meio complicado. Então, as nubes já estão bem carregadas, acredito que vai cair uma chuva aí até o final da tarde. Tá certo, Bruno. Obrigado pela sua participação, trazendo os destaques direto de Campo Grande, né? Bruno, uma ótima tarde para você e até amanhã. Até amanhã, Israel. Um bom início de semana a todos. Abraço. A todos nós. Então, se você que já está aí pegando a estrada rumo a Campo Grande, prepara porque tem chuva também prevista lá para a capital hoje à tarde. Vamos falar de cultura. A Casa do Artesão de Três Lagoas ainda está com as inscrições abertas para o workshop infantil que será realizado em todos os sábados deste mês. E é destinado para as crianças a partir de 5 anos. Quem traz as mais informações é a Beatriz Benedetti. Sabonete, corante e formas de gelo de diversos modelos. Esses são os materiais utilizados para criar um sabonete artesanal e fornecer uma experiência incrível para as crianças. A Casa do Artesão de Três Lagoas está disponibilizando um workshop infantil para as crianças acima de 5 anos durante este mês, quando a garotada ainda está de férias da escola. Silvânia Moraes aproveitou essa oportunidade para fazer a inscrição da sua filha e garantir que ela aprenda a fazer arte com as próprias mãos. Eu trouxe a minha filha e a filha da minha vizinha, para poder, como elas brincam muito ali, aproveitar o período de férias, para que elas pudessem sair um pouco da parte do celular, para poder fazer um artesanato, se envolver com outras crianças também durante o período de férias. O workshop será ministrado das 10 horas da manhã até as 11 horas da manhã. Uma hora de muita diversão e aprendizado para a criançada. Aline Araújo é presidente da Associação Costa Leste de Artesãos de Mato Grosso do Sul e explica como serão as próximas aulas. No próximo sábado nós teremos o curso de kit de miçanga, que vai ser feito pulseira e colar, e no último sábado do mês de massinha doméstica. O objetivo do workshop é tirar as crianças das telas dos celulares e proporcionar algo que elas não estão acostumadas. É resgatar a criatividade, estimular a socialização e desenvolver o amor pelo trabalho manual. A professora do workshop, Patrícia Ferreira, destaca como essas aulas são recebidas pelas crianças de forma positiva e que elas sempre retornam para aprender mais sobre os artesanatos. Inclusive, algumas já garantiram sua vaga durante todo o mês. Elas gostam sim, porque elas vão colocar a mão na massa, né? E isso é um aprendizado, é uma coisa diferente para elas estarem aprendendo. Então elas gostam sim, sempre retornam. As inscrições ainda estão abertas e o valor é R$ 25,00, que é o custo para que as professoras possam adquirir os materiais que serão usados pelos alunos durante as aulas. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 67 3929 1579 ou no local, Avenida Aldair Rosa de Oliveira, na circular da Lagoa Maior, número 470. Bacana, hein? Pôr essa criançada de férias aí para aproveitar aí e aprender algo de bom, né? Sair um pouco aí do celular, da televisão aí, televisão só na hora do almoço durante pulseira de prata. Aí a criançada fica tudo vibrado. Mas no final de semana, bora para a casa do artesão aproveitar o final de semana aí aprendendo. Agora eu quero te dar um recado de uma parceira nossa espetacular que está junto conosco, inclusive na promoção, só anda a pé quem quer. É claro, estou falando de Gambarato Bike Shop, a melhor e maior loja especializada. Não é mesmo, Bruno? Como é que está aí de promoção esse mês de janeiro? Ei, Israel, ó. Está uma loucura aqui na Gambarato. Mega liquidação está rodando. Estamos aqui no estoque e nosso estoque é gigantesco. Mais de mil produtos em queima de estoque, Israel. Só aqui na Gambarato que você encontra esse tipo de desconto. Mega liquidação com 50% de desconto. E lembre, a Gambarato é a única loja de Três Lagoas que tem oficina especializada. Em bike elétrica, em bike 29, você quer trocar, fazer uma manutenção, acessório, peça, dar aquela geral na sua motoneta, é aqui na Gambarato que você encontra. E lembre-se, pessoal, a Gambarato tem uma variedade muito grande de veículos elétricos, de bike 29 para você pedalar. E nós estamos também com mega promoção. Está vendo essas bikes aqui? Está vendo essas bikes? Essas bikes são da nossa linha Premium. A Gambarato é a única loja de Três Lagoas que vende linha Premium. É única, é isso mesmo. Metade do preço, 50% de desconto. Então, você ciclista, você que treina, você que vai em competição, chegou a hora de você comprar a sua bike Premium pela metade do preço. Ah não, quer comprar a bike elétrica? Aqui, quer ir para a escola, quer ir trabalhar? Também estamos com desconto. É a única loja que parcela no boleto em 24 vezes para você, meu amigo e minha amiga. No Santander também nós fazemos até em 48 vezes, cartão próprio da loja. E onde fica a Gambarato? Na Avenida Flinto Miller, número 75, Centro. Temos loja em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. WhatsApp, 99287-4568. Vem para a Mega Liquidação, vem para a Gambarato. É com você aí, Israel. Eu já estou na Gambarato, meu amigo. Gambarato Bike Shopping. Coisa boa. Ó, vamos dar um pulo agora lá em Paranaíba, hein? Porque o esgoto universalizado atrai investimentos e o alcance da cobertura do serviço de coleta e tratamento de esgoto pode chegar a um impacto econômico significativo lá no município. Quem tem os detalhes desta matéria é o Alex Santos. E com 42 mil habitantes, Paranaíba atingiu 99% de cobertura do serviço de coleta e tratamento de esgoto. O investimento em saneamento básico é um fator que afeta diretamente a qualidade de vida da população, uma vez que garante o acesso à água tratada e ao serviço de esgoto. A universalização do sistema de esgotamento sanitário só foi possível através do programa estadual Avançar Cidades com a ação direta da Sane Sul, a empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, junto com a Prefeitura de Paranaíba. O alcance da cobertura dos serviços de coleta e tratamento de esgoto pode gerar um impacto econômico significativo aqui em Paranaíba, uma vez que já está preparado para receber investidores que queiram alavancar o desenvolvimento na região. O prefeito Michael Queiroz anunciou, inclusive, a construção do centro integrado SESI Senai aqui no município, que será instalado no Parque Industrial, local que também receberá atenção especial da Sane Sul. Ele destacou que o saneamento foi fundamental para a cidade. A Sane Sul também garantiu que este ano os investimentos continuam na manutenção do saneamento. Segundo ele, a empresa já liberou a abertura de licitação para a reabilitação da ETA, a estação de tratamento de água, e deverá também executar as últimas obras complementares do programa Avançar Cidades. Ainda sobre essas obras, o distrito de São João do Aporé, distante a 71 quilômetros, aqui de Paranaíba, atualmente o sistema de abastecimento de água do local é realizado e mantido pelos próprios moradores com o apoio técnico da empresa. Lá, o projeto da Sane Sul está com 45%. Eleitores que não justificaram a ausência devem regularizar a situação diante da justiça eleitoral. Na última sexta-feira, eu fui conversar com a chefe de cartório para saber como é que fica. As pessoas que não votaram perderam o prazo, mas tem que regularizar. Vamos conferir. De acordo com os dados do Superior Tribunal Eleitoral, somente no Mato Grosso do Sul, durante as eleições de 2022, no primeiro turno, 440 mil eleitores não compareceram no dia da eleição. No segundo turno, este número aumentou. Foi para 444 mil e 89 eleitores que deixaram de votar. Bom, agora, essas pessoas precisam justificar e regularizar sua vida na justiça eleitoral. E é sobre este assunto que eu converso agora com a Juliane Radael, chefe de cartório da 51ª Zona Eleitoral. O prazo para justificar o voto já terminou? Isso, o prazo já terminou para justificativa do voto. No entanto, o eleitor, ele pode comparecer ao cartório eleitoral para solicitar a guia para pagamento da multa referente à ausência à eleição, seja referente ao primeiro turno, como também do segundo turno. Vamos supor que seja uma outra eleição, não votou lá em 2020, ele também consegue regularizar. Além do comparecimento pessoal, o cartório eleitoral, ele pode fazer também pela internet. Ele vai entrar no site do TRMS, solicitar ali o boleto, fazer o pagamento e a gente consegue dar baixa por aqui depois. E é importante que essa regularização seja feita nesse período, que está muito tranquilo, tanto o atendimento presencial aqui, como também via título NET. E é importante ressaltar que durante esse período, as pessoas que não fizeram a biometria lá em 2019, eles podem comparecer para fazer também. Aquelas pessoas que fizeram aquele atendimento online durante o período da pandemia, não tiveram a coleta ali dos dados biométricos, elas devem aguardar ainda, elas podem aguardar ou podem comparecer ao cartório eleitoral justamente para ver como está a sua situação e regularizar alguma pendência. Então, tanto via online como presencial. Agora, Juliane, o pagamento da multa é obrigatório e o valor desta multa? É, o pagamento, agora para regularizar somente, né, por meio do pagamento da multa, é no valor de R$ 3,50. Quais são as consequências das pessoas que não pagarem a multa, não regularizarem a vida perante a justiça eleitoral? Olha, ela fica com ausência, né, da quitação eleitoral. E a quitação eleitoral, ela é exigida para diversos atos da vida civil, né, como emissão de passaporte, a matrícula em universidade. Algumas empresas na contratação também exigem a quitação eleitoral. Enfim, causa alguma pendência em relação à CPF também. Então, assim, é bem importante que a pessoa aproveite esse momento, né, de tranquilidade, né, durante todo o ano de 2022, para entrar lá no site, ver como é que está a sua situação, ou comparecer aqui para que a gente faça essa análise. Antes do tumulto, né, porque daí lá o ano que vem, né, em 2024, tem eleição e tem o fechamento de cadastro em maio. Então, durante esse período aí, de março a maio do ano que vem, já fica bastante tumultuado. É quando as pessoas passam por aqui, tem aquelas filas gigantes. Então, agora está tudo tranquilo. Vamos ressaltar, então, o endereço do prédio aqui da justiça eleitoral para que as pessoas, né, em Três Lagos, possam vir até aqui também para sanar as dúvidas e, com certeza, regularizar aí a sua situação. Isso, o cartório eleitoral fica na rua Alfredo Justino, é um prédio de esquina bem em frente a Sanessu, na rua lateral do quartel. Está escrito Fórum Eleitoral. Tá certo, Juliana. Obrigado pelas informações. Então, lembrando que é obrigatório o pagamento da multa e o valor é de R$ 3,50. Então, tá aí. Então, regularize a sua vida perante a justiça eleitoral. Isso mesmo. Aproveite. E por falar em aproveitar, vamos dar uma atenção para a nossa audiência. Agora. Aproveitar aí que o pessoal está participando. O Anselmo mandou para a gente essa foto. Ele está trabalhando lá na BR-262 e está ligadinho aqui com a gente na TVC. Anselmo, um abraço para você, uma ótima semana, viu? E trabalhando firme para 2023. Bora produzir. Viu os objetivos, isso mesmo. Próxima, tem o Nicolas. Quem mandou essa fotinha foi a mamãe Elisângela. E eu quero aproveitar essa foto do Nicolas, Israel, para fazer um combinado aqui entre nós e a galerinha Kids, que está do outro lado. Todo mundo está de férias, está curtindo as férias na casa da vovó, na casa da mamãe. Só que vai voltar as aulas aí, né? Acho que o mês que vem está chegando já de volta as aulas. Eu quero saber a idade e qual série que vocês vão aí estudar nesse ano de 2023. Manda aqui para mim. Manda aqui para mim. Olha a mamãe. Manda, pede para a mamãe mandar. O Nicolas, quem mandou foi a Elisângela. Beijo, Elisângela. Se quiser mandar o nome da escola também que vocês estudam, pode mandar aqui para a gente no nosso WhatsApp. Muito bem. Hoje é com a gente, nós e a galerinha Kids. É isso aí. Temos mais fotos? No momento não, daqui a pouquinho. Ah, não acredito. Vamos receber mais. Bora participar deste programa. Bora. Manda a foto para nós aqui, a gente quer saber. 99. 992-34-4539. Bem lembrado, hein Israel? Olha, você que está chegando agora, está ligando sua TV, ligou o rádio, anota o nosso WhatsApp. 992-34-4539. E já participa. Quero saber a idade, a série e o nome da escola. Manda aqui para a gente. Você mora em casa terra? Sim. E o teu vizinho é gente boa? Sim. Pois bem, porque teve um vizinho aí, ó, que estava bisbilhotando a casa da mulher, trocando de roupa. Eu não acredito. Já, já. No pulseira de prata. Aqui. Em Três Lagos? Gente. O Sesc Três Lagos está de casa nova. Estrutura moderna. Estrutura moderna. Salas ampliadas. E o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilingue. E sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagos. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Ano novo Casa Contodimo. Tudo para construir, reformar e decorar. Em até oito vezes sem juros nos cartões. Porcelanato grande formato 90 por 90 retificado por R$ 89,90. Bacinha e Cepa Tema Plus por R$ 429,90. Embutido de LED 18 watts por R$ 29,90. Tinta Subinil Piso Fosco por R$ 349,90. Ano novo Casa Contodimo. Aproveite. Compre nas lojas ou no site. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Tinta Guache Acrilex com 6 unidades, só R$ 5,99. Estojo Juvenil Diversas Estampas, apenas R$ 9,99. Mochila de rodinhas, várias estampas a partir de R$ 99,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. Está na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Final de semana, não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. O que foi manchado, manchado por violência doméstica. Até quando? É um absurdo. E é cada coisa, e é cada detalhezinho que se transforma em agressão, em uma violência explícita, inadmissível, inadmissível. O Albert Silva chega agora com uma, uma, né, duas dos casos que aconteceu neste final de semana aqui em Teres Lagoas. Albert. Ontem, por volta do meio-dia, uma mulher de 38 anos, moradora do Jardim das Oliveiras, ela ligou para a polícia militar, viu, alegando que estava sofrendo violência doméstica do companheiro, tá? Esse homem, que tem 26 anos, agrediu ela com socos, com vários chutes, com empurrões, com puxão de cabelo, e também teria ameaçado essa mulher aí de morte. Momentos antes, Israel, esse homem teria pegado vários blocos e arremessado esses blocos aí nessa mulher, viu? Inclusive acertando uma amiga, que era ela que estava na casa de uma amiga, ele que pegou esses blocos aí, arremessou, chegando a acertar aí em uma amiga, né, numa residência em que ela estava aí. A polícia foi até o local, na hora que a polícia chegou, também não foi muito bem recebido, não. Ele estava bem agressivo, ele pegou aí uma marreta e foi para cima dos policiais, viu? Aí os meninos conseguiram imobilizar esse homem, algemá-lo, e aí em seguida os policiais pensaram, vamos dar uma olhadinha aqui dentro da residência dele. Foi aí, Israel, que além da violência doméstica, além de toda essa confusão, foi identificada aí uma motocicleta, uma Honda, CG 125 Titan, com restrições e essa moto também era produto de furto, viu? Essa moto era produto de furto, ele relatou que essa motocicleta foi deixada por um desconhecido, né, que ele disse que a moto teria dado defeito, um desconhecido passou e deixou a moto lá. Isso aí acabou não convencendo os policiais não, viu? Foram encontrados também 30 unidades de garrafas térmicas, produtos também de furto, viu? É isso mesmo, garrafas térmicas, produto de furto, inclusive o pessoal da polícia entrou em contato, conseguiu achar o contato aí do dono dessas garrafas térmicas, que ele falou assim, olha, essas garrafas sumiram, viu? Só que eu não tive tempo ainda de registrar aí o boletim de ocorrência. É, esse jovem aí teve que se explicar, viu? De 26 anos, foi para a Delegacia de Pronto Atendimento, ficou à disposição da justiça, já a mulher de 38 anos, ela manifestou sim o interesse de desejar representação contra o autor. Que confusão, hein, Israel? Eu volto com você aí no estúdio. Que confusão, mas é triste quando a gente tem que falar aqui de violência doméstica. Você viu que a capivara do rapaz é completinha, né? O currículo do rapaz é completo. Tem o novo e já assim, é tão gabaritado para o mundo do crime. O mundo do crime, o cara tá gabaritado, ó, papirado ali, ó. Furto, roubo. E agora violência doméstica. Ei, ai, ai, viu? Mudar de assunto, no Pronto Atendimento de Convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa. É, para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição ou para oferecer aí o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Hospital Auxiliadora. E a polícia militar encontrou uma casa que era usada para vendas de drogas no bairro Jardim Maristela. Vários produtos apreendidos no local. Veja na reportagem. Uma residência no bairro Jardim Maristela foi alvo de policiais militares na sexta-feira. Uma denúncia anônima revelou que o local era usado para comercializar drogas na região. Vários tabletes de maconha foram apreendidos, embalagens, balança de precisão, uma faca e outros itens. Quando a equipe da PM chegou à residência, o portão estava destrancado e a porta do fundo aberta. Não havia ninguém no imóvel. O subtenente Clécio dos Santos participou da ação e explica como ocorreu a apreensão. Nós recebemos uma ligação avião 90, onde dava conta de que em uma residência, que já estava abandonada há alguns dias, havia ainda uma movimentação estranha. Diante destes fatos, deslocamos uma equipe de rádio patrulha até o local, com quatro policiais militares, e logramos êxito em localizar aproximadamente 20 quilos de uma substância esverdeada, aparentando ser maconha. Diante desta situação, fizemos o recolhimento deste material. Novas buscas pela casa foi quando encontramos ainda duas balanças de precisão, uma faca que era utilizada para cortar esta maconha para ser embalada e revendida. E fizemos o encaminhamento deste material para a delegacia. Os produtos apreendidos estavam dentro de um quarto, em um guarda-roupa. A polícia militar levou o material para a terceira delegacia da polícia civil. Não houve prisão durante a ação. Que coisa, hein? E aconteceu de novo! Aham! Golpe! Aham! Estelionato! Aham! Isso mesmo! Pelo WhatsApp! Devim! Perdeu mais de dois mil reais! Não adianta, hein? Fala, 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 fala! Sempre acontece! Desta vez, lá em Paranaíba. Olá, Isaia! Olá a todos que acompanham o senhor de Prata, Isaia! O fato teria acontecido na última sexta-feira, dia 13. E de acordo com a ocorrência, compareceu a delegacia por volta das 12h50, a comunicante, mulher de 63 anos, informando que seu filho, o qual mora na Bélgica, utiliza de sua conta bancária aqui no Brasil. E naquela data teria sido vítima de estelionato, após receber a mensagem de um amigo através do Instagram, onde ele pedia a quantia de 2.500 reais, com a desculpa de que no prazo de 30 minutos, lhe retornaria com um valor maior do que o depositado. Ocorre que a conta do aplicativo do amigo teria sido hackeada e estaria leplicando o golpe do Pix. O filho da comunicante, o homem de 43 anos, teria enviado o valor solicitado para a conta de uma mulher, do qual os dados da transferência pessoal já estão com a polícia. Ainda falando em estelionato, o homem foi preso em flagrante após aplicar o golpe do falso Pix em um estabelecimento comercial. O homem de 20 anos fez um pedido em uma loja de açaí, no valor de R$ 68,46, pagando via Pix. O comerciante percebeu que o Pix era falso e acionou a polícia. O autor foi preso em flagrante no momento da entrega do pedido, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato. Em entrevista, ele confessou à polícia que estava aplicando o golpe. De Paranaíba, Jean Martins. Esse, pelo menos, tomou, né? Bom, agora vamos aos destaques do portal RCN67. Acesse aí www.rcn67.com.br. Beatriz Benedetti chega aqui comigo para trazer os destaques dessa manhã de segunda-feira em nosso portal. Bia, no início do programa eu falei daquele tamanduá, que foi preso em uma armadilha ilegal lá na Cascalheira, mas parece que tem um projeto para essa região aqui na nossa cidade. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Israel. É isso mesmo. A Cascalheira, então, agora está com um projeto de visitação para todos os três laguenses que gostam de ir lá, não é mesmo? E aproveitar a semana, o final de semana. Então, esse é o nosso primeiro destaque do portal RCN67 de hoje. A Prefeitura, então, vai iniciar este projeto. Apesar da região ainda não ter uma estrutura adequada, como você disse, muitas pessoas gostam de ir lá e estar frequentando a cascalheira. Mas muitas pessoas que vão lá acabam deixando uma grande quantidade de lixo em alguns locais inapropriados e também eles acabam desrespeitando a fauna e a flora da região, que foi o caso do tamanduá, que a gente viu com a armadilha, que ficou machucado. Ainda bem que a equipe do meio ambiente já estava fazendo a fiscalização e conseguiu encontrar o animal e agora ele vai ter, tomar os devidos cuidados para depois ser solto novamente em seu habitat natural. Mas é por conta desses incidentes que tem e por conta das pessoas irem lá. Então, agora a gente vai estar, a Prefeitura lançou esse projeto e com o objetivo, então, de melhorar a conservação, né? A elaboração desse projeto, ele vai ter um centro de visitação com sanitários, uma área de convivência auditório, uma plataforma de observação, onde terá uma vista panorâmica para o Rio Paraná e também das lagoas existentes na região. E o complexo de visitação será denominado Parque da Cascalheira. Então, já está aí começando as obras, estão vendo como que podem ser feitos para ter esse projeto e a Cascalheira agora ser aí um local de visitação adequado para todos os três lagoenses, Israel. Muito bem, dona Beatriz. Já foi na Cascalheira, Bia? Já, há muito tempo atrás eu ia com o meu irmão. A gente ficava andando lá, é uma memória muito boa que eu tenho. Pois bem, eu amo ali aquela região, principalmente pela prática do esporte. Quero até aproveitar aqui a sua participação e mandar um abraço para o pessoal do grupo Reviva Cascalheira, que todo domingo, viu, dona Mari Verdana? Convida a senhora para fazer trilha lá e a dona Mari Verdana não vai. Mas, enfim, um abraço para o grupo Reviva Cascalheira. Agora, Bia, no intervalo aqui do programa, a Mari estava me perguntando, Israel, você sabe a data que volta às aulas aqui em Três Lagos? Eu falei assim, não, mas a Beatriz sabe. Volta às aulas da rede estadual, é isso? Isso mesmo, Israel. A gente sabe aqui que a gente tem todas as informações do nosso portal RCN67, então qualquer dúvida é só acessar o portal, que lá vai estar tudo certo e explicado. Então a gente vai agora para o nosso segundo destaque, que é justamente o que você falou. Então começa nesta segunda-feira a última etapa de efetivação da matrícula da rede estadual de ensino. O período é que abriu agora, ele segue até sexta-feira, dia 20, e vale para os estudantes que foram pré-matriculados entre o dia 9 e o dia 13 de janeiro. Nessa etapa, os pais ou responsáveis devem ir até as unidades escolares designadas para efetivarem a matrícula, garantindo a confirmação no ano letivo que inicia no dia 13 de fevereiro. Então os estudantes ainda têm mais algumas semaninhas aí de folga, aproveitar bastante essas férias, inclusive aqui em Três Lagoas, como foi uma reportagem mais cedo, tem o curso na Casa do Artesão, que eles estão disponibilizando. Então aproveitar esse restinho de férias, porque dia 13 de fevereiro começa já o ano letivo. E para saber qual a escola que o aluno foi designado, basta consultar a publicação disponível no portal da matrícula digital, que está no nosso portal RCN67. Então é só você acessar o link, você vai saber qual escola foi designado e daí fazer a matrícula para começar o ano letivo de 2023, que já está aí, já está começando. A parte boa, né Israel, acho que você concorda comigo, que se os alunos não gostam da escola, mas pelo menos vão encontrar os amiguinhos, vão ter bastante diversão aí agora para o resto do ano. É, eu gostava da escola, eu gostava. Não fui um bom aluno, mas eu gostava assim de frequentar a escola, fiz bons amigos, ô tempo bom, hein? Aproveita, viu, gurizada, aproveita, porque o tempo passa assim, ó, voando, depois dá uma saudade do tempo da escola. Bia, obrigado pela sua participação com os destaques do portal RCN67. Amanhã, senhorita, estará de volta aqui a nossa repórter do digital. Obrigado, Bia. Obrigada, Israel, e até amanhã. Muito bem, agora chega ela. Respondeu sua pergunta? Com certeza tem um... Três. Dia três? Isso. Ah, tá, desculpa. Treze. Dia treze de fevereiro, muito bem. Treze. Treze. Muito bem. Vamos de participação? Vamos. Quando você perguntou assim, respondeu sua pergunta, eu pensei que você estava perguntando da galerinha, porque tem um pessoal aqui me mandando um monte de mensagens, viu, Israel? Também, pode mandar também a mensagem dizendo a escola, né? Isso, a escola, o nome da escola, quantos anos você tem e qual série você vai estudar esse ano, qual série você vai fazer. Manda pra gente, então. Vamos lá. Vamos lá de participações, então. Opa! E aí você? Olha, bom dia a todos. Aqui é a Melissa, eu tenho 11 anos e vou para o sétimo ano, eu vou estudar no SESI. Olha a Melissa. Olha aí a Melissa. Beijo pra você, Melissa. Beijão, bom retorno ao ano cultivo. Vamos para a próxima participação? Já estão de uniforme? Já, porque eles estão indo para o projeto, Israel. Olha só o que eles mandaram. Deixa eu falar o nome de todos. Meu nome é Rodrigo e eu vou fazer o sétimo ano. Sétimo. Eu me chamo Lohane e vou fazer o quarto ano. Eu me chamo Poliana e vou fazer o terceiro ano. E meu nome é João Lucas e vou fazer a primeira série. Então um beijo para essa garotada que está indo para o projeto. E tem um vídeo deles para vocês, Israel. Para mim? Aham. Vamos ver. Põe as crianças na sala, porque este é o programa da família Três Lagoense. Um beijo para essa criança. Adorei. Um beijo, bom projeto para vocês. Nossa, fiquei muito feliz quando eles mandaram esse vídeo. Ai, ai, bacana mesmo. Maravilhoso. Beijos. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Tem mais foto ainda da tempo? Opa, quem é? O Yuri. E o Yuri. E o Yuri mandando mensagem para a gente. Ele está participando também. Ele tem nove aninhos. Ele está fazendo o quarto ano esse ano. Ele estuda na escola municipal Olinto Mancini. Muito bem. Olha, gurizada. Capricha, hein? Capricha esse ano. Capricha. Estuda a tabuada, a matemática, o português. O português, o inglês. Isso mesmo. É ciências agora? Eu não sei se é ciências. Até o nono. Até o nono, né? Até o nono é ciências. Depois é biologia. É biologia, química. Isso. Então, estudem. Estudem. Isso mesmo. Senão eu vou mandar tirar vocês da sala. Tira essas crianças da sala. Vai pra sala de aula. Não, eu não sei se eles estão ansiosos, né, Israel? Porque às vezes vai começar as aulas, tem material escolar novo. Você tinha muito amiguinhos nessa escola? Eu tinha amigas, né? Amigas. E era sempre as mesmas. As mesmas. Eu estudei na mesma escola que era no Jomap o tempo inteiro. E você sabe que eu sou um repórter investigativo. Aham. Soube de várias peripécias. Minha? Minha senhora era aluna lá no Jomap. Não, acho que não teve muitas, não. Não? Não. Mari? Bom, pelo menos só se foi em off. Mari. E a minha mãe nunca foi. Verdade. Se você sentar com a dona Marisa, perguntar a dona Marisa quantas vezes Mari Verdanda eu trabalho na escola. No dia que eu resolvi matar a aula, dei de cara com meu pai na esquina. Minha mãe. Ah, meu Deus. Não vamos falar de matar a aula, não. Vamos falar de estudar, né? Para de matar a aula. Vamos estudar. Vamos estudar e para ser alguém de bem. Isso mesmo. Estudo. Estudo é a única coisa que ninguém toma de vocês. Então, estudo. Olha aí. Parabéns, dona Mari. É verdade. No próximo bloco, viu, seu diretor? Nós vamos lá para o Jardim Dourados. TVC. Na rua. TVC, agora. Ano novo. Casa com a Todimo. Aproveite. Compre nas lojas ou no site. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gambarato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gambarato. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Luiz, por que você vende o MSCAP aqui na sua banda? Porque além de ajudar o Hospital de Amor, eu trago o cliente para o meu comércio, fora que se eu vender a premiada, ganha um dinheirinho extra, hein? E você que ainda não vende, faça também do seu comércio um ponto de vendas do MSCAP. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil reais em cada. E no quarto sorteio, um T-Cross mais 40 mil reais. Isso mesmo, um T-Cross mais 40 mil. MSCAP, ajude e concorra. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do TVC na rua. TVC agora. Antes de nós irmos lá para o Jardim Dourados, deixa aqui o WhatsApp do TVC agora. Esse WhatsApp é do TVC agora. E nele você, claro, participa como a criança está mandando aí a foto, o nome da escola, a idade, qual série que vai estudar. Mas é por esse que também, que você pode mandar a sua reclamação. Isso mesmo. Você vai filmar e vai dizer, Israel, olha a situação que tá aqui. Veja o buraco. Veja o mato alto. E o que mais tem lá no seu Ricardo Jardim Dourados é terreno baldio. E aí, o vizinho mal educado joga o gato morto lá. Onde já se viu? Joga o cachorro morto lá. O que é possível? Quem que aguenta o odor de carniça? Sei que você tá moçando aí. Já pensou o desrespeito que você tem lá com o seu vizinho? Hoje, a reclamação é na rua Gonçalves Dias. E quem nos enviou esse vídeo foi a Dona Maria. Vamos ver. O lixo. Pega o celular. Pegar um manto. Vixe. Mato da seca. Erva. Garrancho. Pira o garrancho. Esforço. Espirante. É quase tampouco. Tu vai cair em cima dele. Essa erva tá foda. Tá quebrando gai, ó. A voz da hora. Estava aqui assistindo, junto com vocês, e o cachorro entrou no meio do vídeo. Esse cachorro. Agora, Dona Maria, eu queria saber da senhora. Olha. É o cachorro ou não? Olha, rapaz. Isso aqui tá mais pra uma fazenda do que um terreno. Olha o tamanho disso aqui, gente. Pelo amor de Deus, o mato tomando... O poste vai cair, meu Deus do céu. Olha o poste lá pendurado. Jesus amado. Que coisa. Não é possível. E olha o galho. Ei, tá aí agalhado. Olha agalhado aí. Que coisa, hein? O chão, Dona Maria. Mostra o chão lá, o filme lá, a sujeira. Olha o poste aqui que tá caindo. Tá difícil a situação, hein? Difícil mesmo. Dona Maria, nós entramos em contato com a Prefeitura e ela informou que a orientação nesse caso é fazer a reclamação pra ouvidoria geral. E a partir de lá serão tomadas as devidas providências. Então, morador, se você não precisa se identificar, apenas identificar o local por meio da ouvidoria barra reclamação, que pode ser feita pelo site da Prefeitura. Prefeitura, desculpa, treslagoas.ms.gov.br ou, tem muita gente que não tem internet, né? Não tá aí, ainda não tem mais. Pode ser feito pelo Zap Zap. Isso mesmo. 67-99213-6400. De segunda a sexta-feira, sempre às 7h às 11h. Tira o meu WhatsApp daqui, ô seu diretor. Senhor, tira aqui que vai confundir o pessoal lá de casa. Isso. O WhatsApp da Prefeitura é 99213-6400. Copiou? 99213-6400. Tá bom, pessoal? Então é por lá que vocês devem fazer a reclamação. E aí, fala, tô aqui na rua Gonçalves Dias. Dá uma olhada aqui nessa situação aí, ó. Tô te mandando foto. Tem até o cachorro latindo, protestando, porque tão matando o cachorro e jogando no terreno badinho. Jogaram o gato morto lá também nesse terreno. Não é possível. Ó o gatinho. Morreu. E morreu. Agora você tem que falar, e morreu. Agora você pode falar, e morreu. Aí. O gato. O gato. E morreu. E morreu. O cachorro. E morreu. Olha aqui, gente. Que barba. Que coisa, hein? É difícil, né, meus amigos? É difícil. Porque esse lixo aí não chegou lá sozinho. Não chegou lá sozinho. Não chegou mesmo. Respeito pela vizinhança. Respeito pelo seu bairro. Tá bom? Mudar de assunto, porque agora vamos falar de Giga. Mas a Mari Verdana tá chique, hein? Ela foi lá ver pra nós aí as ofertas, né? É, gurizada, vai começar as aulas, hein? E aí, já compraram o material? Calma. Passa lá na Giga. Mari. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno Universitário Credial, várias estampas, a partir de R$ 8,99. Mochila Juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do celular. Olá pessoal, tô aqui na Giga, a gigante em material escolar. E olha, tô aqui já com a minha cestinha porque eu vou levar umas coisas pra casa, viu? Você papai, você mamãe que tá com a lista de material escolar, pode passar aqui na Giga, que olha, divide até 12 vezes, viu? Olha, essa mochila, diversas repartições, você pode levar por apenas R$ 34,39. Isso mesmo, mochila boa, de qualidade, dá pra colocar muita coisa aqui dentro, tá? Mas hoje, hoje também vou levar aqui um caderno de uma matéria que tá por apenas R$ 9,99. Tem várias estampas, tem feminino, tem masculino, vários personagens. Então você pode passar aqui na Giga e pegar. Eu já vou escolher o meu aqui, já vou colocar aqui na minha cestinha. Tô chegando, tô levando pra casa. Bom, aqui também você encontra, olha, folha sulfite por apenas R$ 27,99 a resma. Você que tá aí com a lista de material ou também tá precisando pro seu escritório, pode levar, tá bom? Passa aqui na Giga que o preço tá muito bom. Chegando aqui, ó, tenho também lápis de cor pra criançada, que eu sei que a criançada adora pintar, adora colorir, né? 12 cores, lápis sextavado por apenas R$ 4,99. Gente, tá muito barato, né? Já vou colocar aqui também na minha cesta. E olha, lembrando mais uma vez que você pode parcelar aí as suas compras em até 12 vezes, sem juros, no seu cartão. Vem pra Giga, a gigante em material escolar. Muito bem, dona Mari Verdã, aí com os descontos, ofertas dos materiais para a escola. Bora passar lá na Giga, tá bom? A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul abriu concurso público para vagas de professores em quatro cidades. E entre elas, claro, Três Lagoas. Olha o salário, hein? Pode chegar a R$ 10 mil. Confira nos detalhes. Ao todo, são oferecidas 11 vagas para professor pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que está com as inscrições abertas. Na UFMS de Três Lagoas, são oferecidas cinco vagas para médicos. Uma vaga para especialista ou residentes em ortopedia, duas vagas para cirurgia geral e duas vagas para clínica médica. Em Campo Grande, há quatro vagas. Uma para médico especialista ou com residência em neurocirurgia. Uma vaga para doutor em psicologia, psicologia social ou psicologia do desenvolvimento humano. Vaga para doutor em engenharias 2, engenharia química ou engenharia de alimentos. E uma vaga para doutor em comunicação e informação ou artes. Já em Paranaíba, há uma vaga para médico veterinário com doutorado em medicina veterinária. Uma vaga também em Nova Andradina para engenheiros de produção com doutorado em engenharias. Os salários variam entre R$ 2.600,00 para professores auxiliares e R$ 10.000,00 para professores adjuntos. As inscrições vão até o dia 5 de fevereiro e devem ser realizadas pela internet no site concursos.ufms.br. A taxa de inscrição é de R$ 250,00. As provas serão realizadas entre os dias 14 e 17 de março. O campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, tem mais de 3 mil alunos matriculados. Em todo o estado, são 28 mil universitários distribuídos em 10 unidades. As formas de ingressar na UFMS são por meio de vestibular, passe e por meio do SISU. As aulas do ano eletivo iniciam em 6 de março. Muito bem, então está aí a oportunidade para você formado, tendo os títulos, concorrer a uma vaga a professor da Universidade Federal. Agora, outra oportunidade de emprego para você que busca trabalhar no setor industrial. O SENAI está com as matrículas abertas para o ano eletivo de 2023. E você sabia que mais de 80% dos alunos que concluem os cursos já saem de lá empregados? Foi até lá no SENAI para conversar com o Rodrigo, que a gente explica agora na matéria. Frequentemente, nós anunciamos vagas de emprego para vários setores e o mercado sempre pede a mão de obra qualificada. Bom, estou aqui na escola do SENAI justamente para falar dessas oportunidades de cursos profissionalizantes e, claro, também de cursos de qualificação. E eu converso agora com o gerente de negócios e gestão aqui do SENAI, Rodrigo Baços. Rodrigo, a demanda pelo profissional hoje em dia é muito grande. A pessoa tem que se preparar, tem que se qualificar e, principalmente, buscar uma profissão técnica. Sim, hoje nós estamos passando pelo Estado um momento de pleno emprego. As pessoas devem se capacitar, devem se preparar, pois as empresas têm muitas oportunidades. O que falta é mão de obra qualificada. E o SENAI vem aí com todo o seu complexo de educação dentro do Estado, proporcionando essa qualificação. Hoje, em Três Lagoas, nós atendemos todas as indústrias da região, desde florestal. Então, nós temos toda a gama aí de automação, mecânica, técnico em administração, segurança do trabalho, onde a gente atende toda a demanda industrial. Então, o SENAI está com matrículas abertas para os cursos técnicos e, durante todo o ano, nós ofertamos aí alguns cursos de qualificação também, que são cursos mais básicos, mais rápidos, mas também agregam valor ao currículo de quem quer entrar para o mercado de trabalho. Que cursos técnicos são esses que já começam a partir de fevereiro? Nós temos oferta dos cursos de mecânica, automação industrial, eletrotécnica, química, celulose e papel, florestas. Então, são vários cursos aí que englobam toda a indústria e também a área florestal. Então, os jovens, as pessoas que estão no ensino médio, cursando o ensino médio ou finalizaram o ensino médio, podem entrar e fazer um curso técnico aqui no SENAI. Como é que eu faço para me inscrever um curso desse técnico ou até mesmo um curso de qualificação? Procure a nossa secretaria aqui no SENAI, das 7 da manhã até as 11 e das 13 às 17 horas. Então, trazendo os documentos pessoais, comprovante de residência e comprovante de escolaridade e a gente faz a matrícula aqui. Lembrando que para as empresas contribuintes, trabalhadores das empresas, das indústrias contribuintes, tem alguns descontos aqui com a gente também. Agora, Rodrigo, vamos falar um pouco aí dessa demanda. Você falou das indústrias que são parceiras aqui do SENAI. Esses jovens, até mesmo as pessoas que fazem o curso de qualificação, o técnico, eles já têm um emprego garantido, já saem daqui conseguindo já um trabalho? Hoje, nós temos uma média de mais de 80% dos nossos alunos, eles são contratados pela indústria. Então, a gente tem uma parceria muito forte com a indústria, onde a indústria está aqui dentro do SENAI, auxiliando na nossa formação. Então, nós estamos realmente preparando para atender essa demanda industrial. Então, assim, eu tenho palestras com o pessoal de dentro da indústria. A gente traz essa vivência prática da indústria para que ele saia daqui melhor preparado. Então, assim, o nosso foco realmente, o SENAI é mão na massa. Então, o nosso foco é realmente preparar para que a indústria possa absorver o mais rápido possível. Só para a gente ressaltar o endereço do SENAI para as pessoas interessadas comparecerem aqui e fazer tanto a matrícula e também algumas dúvidas. É aqui na rua José Amilcar, Congro Bastos, 1313. O SENAI é bem conhecido aqui em Três Lagoas, né? Todo mundo sabe onde é. Então, das 7 da manhã até as 17 horas, nós estamos fazendo matrícula. Tá certo, Rodrigo. Obrigado pelas informações. Então, tá aí. Então, uma oportunidade para você, jovem, que quer ingressar no mercado de trabalho e também para as pessoas que buscam qualificação, procurar o SENAI de Três Lagoas. Tá aí a dica. Você viu e ouviu. Tá bom? SENAI. Agora é hora de participação da gurizada. Isso mesmo, Israel. Porque você pediu. Eu pedi e eles estão respondendo. Mas antes... E eles estavam on. On. Eles estão on. Estão on. Estão de férias, né? Então, eles estão on. Ó, antes de falar aqui de mais uma que eu recebi, eu quero falar mais uma vez que casa de vó é tudo, né? É? Olha essa foto. Deixa eu ver. Ô, coisa boa, hein? Que delícia. Aí sim, tá aí a piscina feita de caixa d'água, a sombrinha e todo mundo se divertindo. A vovó Joana Dark que mandou pra gente é amadosinha pegando uma piscina nesta segunda-feira. Adorei. Um beijo pra vocês, viu? Olha... É disso que eu tô falando. Saudades dessa época, viu? Né? Ó. Plena segunda-feira, ali. Na ostentação. Não, e casa de vó, né? Pode tudo. Tudo dá um jeito, tudo tem uma criatividade. É disso que eu tô falando. Adoro isso. É disso. Beijo pra vocês. Temos mais? Temos mais. Pega esse café da manhã. E banquete, hein, dona? Pois é, dona Lorena, ontem o café da manhã na cama, muito mimada, né? Que chique, olha. Muito chique. Uma salada de frutas, todinho, uma torradinha, pudim. Pão de queijo. E esse bolinho. Nossa, gente, tudo. Parabéns. O suco aqui, será que é suco? É suco. Suco, né? Porque aqui tem todinho. Suco, muito bem. Ai, que delícia, Lolo. E ela tá participando aqui também, ó. Ela falou que tem. Deixa eu pegar a idade dela aqui. Ela tá em nove anos e vai fazer o quarto ano esse ano. Capricha. Estuda. Isso mesmo. Temos mais? Por enquanto, não. Então, agora, dona Mária, eu quero saber da senhora o seguinte. Ah, lá vem. Vai andar a pé até quando? Não, eu não. E essa pergunta você não pode fazer pra mim. Ah, pra não? É pra eles? Pra eles. Vai andar a pé até quando? Até quando? Pois é, tem a nossa promoção aí, só anda a pé quem quer. Aí, dona Mária, aponta aí pra nós aí do seu lado daí, ó. Olha lá, ó. Aqui? Ó, 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 ó. Ai, tá do meu lado hoje. Adorei. É aí, ó. Aponta o seu celular pra este QR Code que está aí no seu visor, porque ele vai indicar pra você todas as lojas que estão participando desta super promoção. Vou colocar aqui no bolso o celular, porque eu gosto de fazer isso aqui, ó. Ah, pera. Volta. Aqui. Coordenação nenhuma, né, dona Mária? Ó, então aponta aí o celular, a câmera do seu celular, na verdade, pra esse QR Code, faça a leitura e ele vai te encaminhar para o nosso portal, onde tá, onde está, né, onde estão, na verdade, todas as lojas. Está a lista lá de todas as lojas que estão participando dessa promoção. São 500 reais, gente, toda sexta-feira. E na última sexta-feira do mês tem uma bike elétrica, uma bike lá da Gambarato, que é a nossa parceira dessa promoção. E olha, você pode levar um desses dois, ou quem sabe os dois, quanto mais você compra em empresas diferentes, mais chance você tem de ganhar. Que legal, hein? E por falar em 500 reais, amanhã ele vem? Amanhã ele vem aqui no nosso programa, aqui no TVC Agora. Ele vem, morador da Vila Piloto. Dois? Dois. Dois. Da Vila Piloto, dois. Amanhã. Tem quantos Vila Piloto? Tem cinco, Vila... Tem cinco, Vila... É do ano passado. Quantos Vila Piloto tem? Cinco. Muito bem, dona Mária. Ó, amanhã ele estará aqui pra receber o seu prêmio. Olha aqui, ó, o nome das empresas, gente. Olha aí. Trigas da Amazônia, Bar e Ferros, Pistaria da Mama, Multisoldas. Tem algumas empresas aqui, né? E, gente, olha, 500 reais. Só anda a pé quem quer. Vamos supor que você ganha 500 reais e não tem uma bike ainda. Já ajuda, né? Comprar uma bike. Opa, que isso? Já ajuda a comprar uma bike pra você. Paga as contas. Eu pago a conta. Também, pago a conta. Ah, eu não sou do time de pagar a conta. Não? Eu sou do time de gastar. E aí? É presente, entendeu? Quem aguenta? É presente, vamos supor. É sorte pra você. Na primeira semana do TVC Agora, a gente vai apresentar lá. O Kelly Martins fez reportagem. Vai entrar no vermelho ou no azul? Mas, olha, esse dinheiro não estava contando. Ué, eu ia saber que o ano ia virar? Então. Dele passar cartão. Comprem presentes pra vocês. Vocês merecem. Oxe, né? Paga a conta também. É. Sai do vermelho. Se a conta for, tipo assim, a parcela de um carro, é um presente um carro, né? Aí pode usar o dinheiro pra pagar a conta. É conta. Que é um presente. Muito bem, então, Dala Mari. Ó, participe você também. Só estamos numa segunda-feira. Pois é. Dá tempo ainda de você passar nas lojas. Nossa, número de lojas. Nos serviços, departamentos, enfim, e fazer uma compra e já cadastrar e ficar na torcida. Ó, Vila Peloto. Fevereiro tem uma bicicleta. Tem. Dia 27, né? Fevereiro tem outra bicicleta. Mais uma. Março. Outra. E aí? Abril. Eu acho que até maio, né? Maio. Até maio tem bicicleta pra vocês. Seis bicicletas serão sorteadas. Já foi uma no Natal. Já. A segunda vai ser agora em janeiro. Semana que vem. Já. Já acabou janeiro? É, o que eu falei? Já acabou. E foi assim, foi com Deus. Acabou o ano de janeiro. Ó, mesmo. O ano de janeiro. Não, porque faz hora que nós estamos no janeiro, 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 janeiro. Semana passada você tava falando que tava passando rápido. Não, passa rápido, mas continua janeiro, 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 janeiro. 365 dias em janeiro. Só em janeiro. Tá bom? Olha, o que eu queria dizer pro pessoal da Vila Piloto 2 é que a sorte tá por lá. Tá próximo. Fica a dica. Então, olha, as outras Vila Piloto aí, ó. Vamos mudar de assunto? Vamos. Você tem costume de ficar bisbilhotando os seus vizinhos? Não, até porque eu nem fico em casa, né? Ó. Ó. Até porque a gente trabalha a semana inteira. Foi desse jeito aí mesmo, seu Ricardinho. O homem tava lá em cima do muro, ó. Desse jeito. É muita falta do que fazer. Bisbilhotando. Ó, você me desculpa. É muita falta do que fazer, né? Não, é muita falta do que fazer, gente. Pelo amor de Deus, vamos arrumar um emprego, né? Ele estava... Ó, presta atenção. Olha aqui, ó. Bisbilhotando. A vizinha! Estava nua. Que pouca vergonha. Que embaixaria! Tira esse homem do muro! Se canalha! E isso aqui em Três Lagoas. Eu não sei mais que notícia que você vai trazer pra Três Lagoas. É. Cada dia... Olha! Ah, eu fui pesquisar sobre as trombetas do apocalipse. Sério? Sério. E aí? Ah, era a sirene do seu Juquinha ali que tava tocando. Da fábrica do Toim. É, da fábrica do Toim. Falei pra você, Três Lagoas acontece de tudo. Mas não era pra você ter falado assim. É pra você... As trombetas do apocalipse tocaram naquela madrugada fatídica. Aí eu ia enganar vocês, Rael. O nevoeiro tomava conta. As pessoas com medo, quando se escutaram as trombetas. As trombetas tocando. Cadê? Não tem uma... Não! É a sirene da fábrica do seu Juquinha que tá tocando. Ah, o Mário Verda. Mas o bisbilhoteiro tava lá. Tava lá em cima do muro. Cada coisa, era o que eu tava falando, né? Cuidado, Mário. Nós se for trocar de roupa... Não, não tem... Não tem esse risco? Não tem risco, não. O bisbilhoteiro tá solto. Meus vizinhos são de inteira confiança. Ainda bem. Trabalham também, igual eu. Também não tem nem tempo de ficar fazendo isso. Ainda bem. Né? Ainda bem. É, meus amigos, porque no próximo bloco eu vou contar esse caos que aconteceu aqui em Três Lagoas. Já sabe, né? No Pulseira de Prata. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? A promoção Só Anda Pé Quem Quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Pra participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, R.W.R. Multimarcas, Casa de Carnes B.C.L., Elétrica 3, R.K.M. Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, Miwera. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67 3524 0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas, a partir de R$ 8,99. Mochila juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do celular. Agora tá na hora do TBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Lembra quando eu disse que Três Lagoas, o final de semana, ficou manchado por conta da violência doméstica? No primeiro bloco, a participação do Albert, trouxe aí o marginal aí com a ficha completa. Agrediu a mulher, envolvido com roubo. Pois bem, desta vez, o que ele vai nos contar é que uma mulher teve que se esconder na vizinha depois de ser ameaçada de morte. bandidos teriam ameaçado ela? Não! O próprio marido. Albert Silva. Zé Israel, final de semana marcado por várias ocorrências de violência doméstica aqui entre as Lagoas. Uma mulher de 26 anos, moradora da Vila São João, entrou em contato com a Polícia Militar ontem, por volta das 6h30 da manhã. 6h30 da manhã já começou toda essa bagunça, viu? Ela dizendo que seu marido, que tem 28 anos, estava muito agressivo e ameaçando de morte. A vítima teve que se esconder, Zé, ou na casa de uma vizinha aí, até a chegada dos policiais. Segundo ela, em depoimento aí à Polícia Militar, eles passaram a noite bebendo, né? Tanto ela quanto ele na casa de amigos. Em determinado momento, esse homem ficou enciumado. Foi aí que começou toda a confusão, viu? Ele ficou muito enciumado, acabou aí agredindo ela, ameaçando ela de morte. Ela, com medo, saiu do local, foi em direção aí à casa de uma vizinha. Os dois, a polícia chegou até o local, levou os dois aí para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitar para amenizar, né? Acalmar os ânimos. E aí, Israel, em depoimento, ela disse que várias vezes já fez um boletim de ocorrência contra o marido. Não foi a primeira vez, não, viu? Tem bastante ocorrência, tem várias ocorrências aí na Delegacia de Atendimento à Mulher aqui em Tras Lagoas, né? Só que aí, Israel, no momento do fechamento do boletim de ocorrência, mais uma vez, ela não quis manifestar contra o marido, viu? E é aí que a história fica um pouquinho complicada, porque ela disse que há um bom tempo, eles têm até uma filha aí de três anos, ela passa por essas situações constrangedoras com o marido, né? De violência doméstica, essas brigas constantes, essas agressões, mas, infelizmente, ela não desejou representar aí contra o autor e também, né, não quis medida protetiva. A gente só lamenta, viu? Porque, infelizmente, né, são fatos, relatos, né, que vão acontecer ainda com frequência se essa mulher, infelizmente, não tomar uma atitude. E a gente continua, Israel, com as ocorrências aqui, porque ontem, também por volta das três horas da tarde, né, agora foi por volta das três horas, foi um pouquinho mais tarde agora, uma mulher de 35 anos, moradora do bairro Vila Verde, foi também até a DEPAC registrar um boletim de ocorrência, pois ela e o marido acabaram se desentendendo. Ele, na noite anterior, disse que iria para uma festa fazer um bico, mas, na verdade, ele foi, era para a festa gandaiá. Na hora que ele voltou para casa, aí os dois começaram a discutir. Nessa discussão toda, Israel, esse homem acabou agredindo essa mulher, né, ele acabou dando chutes, socos, inclusive machucou bem o rosto dela, viu? A polícia foi até o local, não conseguiu encontrar o autor, ela foi até a delegacia, fez o boletim de ocorrência, e aí sim manifestou interesse, né, em ter medidas protetivas de urgência. Tá aí, final de semana marcado por várias ocorrências de violência doméstica aqui em Translagoas. Eu volto com você, Israel. Não acredito. A mulher sofre agressões, ameaças, num relacionamento conturbado e não registra contra o marido. Aí o outro fala que vai fazer um bico, vai agandaiá, passar a noite na esbórnia, na festa. Ué, pra que que tá casado? Pra que que tá casado? Pra que que tem um relacionamento? Você quer viver a vida de solteiro? É lógico que você vai chegar na sua casa e a mulher fala, ó, você mentiu pra mim? Você falou que ia trabalhar, você tá mentindo? Você deve satisfação sim pra sua esposa. Você deve sim satisfação sim pra sua companheira. Porque é com ela que você convive. Eu costumo dizer lá em casa, eu devo satisfação e eu falo tudo que acontece. Tudo. Olha, aconteceu isso, faz isso, fiz aquilo. É o papel do homem sim. Não é prestar conta, ah, porque ela manda a mim. Não é isso. É respeito. É respeito. E a mulher vice-versa. E a mulher também é vice-versa. Tem que ter a cumplicidade do casal. Por que que o cara mente, vai pra festa, ele acha que o quê? Que vai chegar ainda e vai ser recebido. Ô, meu amor, ó, parabéns, hein? Ô, show de bola. Absurdo, hein? Que absurdo. Agora, vem aqui comigo. Uma moradora. Ela vai trocar de roupa. No seu quarto. E ela flagra o vizinho espiando ela pelo muro. Que situação. A vítima tem 22 anos e ela registrou o caso como importunação sexual. O caso aconteceu na rua Oswaldo Mantanini, lá no bairro Mais Parque, aqui em Três Lagos. De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu na noite de sexta-feira. Uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar foi acionada pela vítima. No local, ela informou para os policiais que estava nua em seu quarto, com a porta aberta, se trocando. Em determinado momento, quando ela se deparou, viu? Ó lá o cara, ó, o marginal. O zoião lá, pra cima da mulher. De butuca na insa da mulher. Quando ela percebeu, ela ficou assustada e paralisada. Sabe aquele choca? Paralisou. E mesmo assim, este homem continuou por cima do muro olhando. Canalha, pilantra. O padrasto da vítima soube do fato, assim que chegou em casa, e foi atrás do autor. Mas não conseguiu o contato. A polícia, né, foi atrás do cara, mas também não achou. De determinado momento, a vítima, passado o susto, ela subiu no muro pra ver onde que esse homem estava. E acredita, ela viu ele estava, e acredita, ela viu ele correndo, pelado, pra dentro da casa dele. Todo mundo pelado, que barba, a equipe policial foi até a residência desse homem, mas não o encontrou. Lá, os familiares relataram o seguinte, ó, ele é vigia noturno e falou que estava indo pro trabalho. Ah, é? Passa aqui o endereço. Lá foram os policiais no endereço desse homem. Chegando lá, não estava lá, não. Aqui, não. Aqui, não. Aqui ele não passou. Bom, alguém avisou ele e falou, ó, ó, não posso falar o nome. Ô, Jirimu? Ô, Jirimu, a polícia está atrás de você, menino. O que que se aprontou? Ele ficou com medo, é claro, fez besteira, fez trapaiada, né? Se apresentou na delegacia de pronto atendimento comunitário, onde o caso, né, foi registrado, a ocorrência, e em seguida ele foi liberado. Agora, ô, bisbilhoteiro, tem, você tem celular, não tem? Eu sei que você tem celular. Se você gosta de ver mulher nua, tem páginas especializadas, tá? Não vai ficar olhando pra vizinha, não, rapaz? Falta de respeito? O que que a menina, você acha que a menina está mostrando pra você? Seu sem vergonha. Nojento. 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 Bom, muda de assunto. Chega de falar desse povo, chega. Agora, dona Mari, eu volto a falar de, de, de... Promoção. Em parceria com a GAM Barato Bike Shop, vai ter, dar, vai te dar, é dada, seis bicicletas elétricas e dez mil reais em dinheiro vivo para concorrer... É muito fácil, basta passar das empresas participantes, ó, buzina. Basta comprar das empresas participantes dessa promoção aqui, ó, você espelhando o QR Code ali, ó, onde o Israel tá apontando, você vai ver a lista lá no portal RCN67 de todas as empresas que estão conosco nessa promoção. Muito bem. Gente, então, olha, a dica fica aí pra você comprar na maioria delas porque as chances aumentam, viu? Olha, o Israel já tá chegando aqui com a bike e é essa bike, estamos na três, Israel. Ó. Essa bike completa, que tem buzina, freio... Farol de LED. Tem aqui também, como que chama esse negócio aqui? Velocímetro digital. Digital, isso mesmo, tem até alarme. Tira a chave. Falei que tinha alarme, tem até alarme, gente. E para participar, Mari? É muito fácil, tava aqui falando pra eles, basta apenas comprar nas empresas participantes, preencher o cupom virtual que está no QR Code, esse QR Code aqui, ó, que tá na tela, vocês vão encontrar um parecido... Uma igualzinha. É, lá em todas as lojas que são parceiras. Clicou, espelhou lá no celular, quando a gente fala espelhou, abriu a câmera, clicou nele, já vai ter um link assim, você coloca nome, tudo que pede lá e você já vai estar participando. Sexta-feira agora, são 500 reais que nós iremos sortear. Na promoção, são 10 mil ao total, 10 mil reais em toda essa promoção, de início ao fim, não é isso mesmo? Muito bem, voltamos pra cá. Na 2. Porque a Ótica Bambu Brasil está conosco nesta promoção. Pois é, a RWR Multimarcas também. Casa de Carnes BCL. Elétrica 3. RKM Máquinas. Vazan Baterias. A SC Materiais de Construção. New Era. Óticas Ética. E aí, gente, vocês vão ficar de fora? Não dá, gente, não dá. Ah, 500 reais e até mesmo uma bike elétrica. Mari, mas e se eu ganhei 500 reais e já vou deixar de concorrer? Negativo. Todo mundo concorre. Muito bem. Vamos de participação, dona Mari? Vamos, mas ai, não queria mostrar essa, não. Não? Não, porque assim, eu pedi participação da criançada e aí eu tô com fome. E aí veio essa foto aqui, Israel. Assim, quem você acha? Ai, olha lá, ó. Só dá uma olhadinha. Jesus. Ai, meu pai. Hoje, hoje eu tô assim, três vezes pior do que todos os dias. Ei, Deus, Pai, tô poderoso. Ei, Deus, Pai, tô poderoso. O Jurandir mandou assim, bom dia, meus queridos amigos do Israel e Mari. Aqui é o Jurandir do Santos, do Colinos. Vamos almoçar? Semana abençoada para todos. Oh, Jesus. Gente, eu tô salivando, Israel, é sério. É pra acabar. Com o piqui do Goiás. Nossa, gente. O que é isso? Toma. Não, até o Ricardo tá passando mal aqui também, ele tá com fome. Mas tá passando fome esse menino. Temos, mas... Uma saladinha, não. É isso aqui também. Isso aqui também. Nossa, comeria tudo. Arroz, feijão, saladinha. É piqui com o quê? Tem alguma coisa aqui? Batata? É carne. Batata ou mandioca. Mandioquinha, né? Bacon? Não, é carne. Não é bacon, é carne. Machixe. Boa, diretor. Será que é machixe? Cara, quando é do norte, é do norte mesmo, né, rapaz? Não, o BH é do norte. Ah, o BH também? O BH é do norte. Ah, mas ele é também. Mateus? Não, o Mateus é do sul, não é? Mateus é de caçador. Eu sei, gente. Não tô... Ah, entendi. Mas fala que é. Não. Gente, eu não sei o que... Ah, eu vou embora. Acho que ele chega. Pra mim chega. Não, Israel. Eu tô falando uma coisa, tá... Fica aqui. Fica aqui, porque nós já vamos pro próximo bloco? Não, nós não vamos. Não? Não. Vamos chamar mais participantes. Ah, é? Não tem? Não, o pessoal tá mandando aqui ainda. Tô aguardando. Tempo ainda de você participar conosco neste programa de segunda-feira. Ah, estamos aqui, né? Dá tempo. É, eu tava aqui olhando na três, mas passou. Eu voltei. Desculpa, então, como eu tava te dizendo. Participe com a gente. 992-34-4539. 992-34-4539. Participe. Hoje o convite foi pra garotada que tá aí acompanhando, né, o TVC agora. Agora nós pedimos o bairro, a idade, qual série vai estudar esse ano. Qual série você vai fazer esse ano. Participe e manda aqui pra gente no nosso WhatsApp. Manda. Tá bom? Então, assim, já volto. Tá? Fica aí. Já voltamos. Já voltamos. Quer que eu leve a bike pra você? Pode. Vamos dar caramba. Não. Fica aí. O TVC agora. Ano novo, casa com Todimo. Tudo para construir, reformar e decorar. Em até oito vezes sem juros nos cartões. Porcelanato grande formato 90 por 90 retificado por R$ 89,90. Bacinha e sepa Tema Plus por R$ 429,90. Embutido de LED 18 watts por R$ 29,90. Tinta subinil piso fosco por R$ 349,90. Ano novo? Casa com a Todimo. Aproveite. Compre nas lojas ou no site. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Luiz, por que você vende o MSCAP aqui na sua banda? Porque além de ajudar o Hospital de Amor, eu trago o cliente pro meu comércio. Fora que se eu vender a premiada, ganho o dinheirinho extra, hein? E você que ainda não vende, faça também do seu comércio um ponto de vendas do MSCAP. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.000. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$ 10.000 em cada. E no quarto sorteio, um T-Cross. Um T-Cross mais R$ 40.000. Isso mesmo. Um T-Cross mais R$ 40.000. MSCAP ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A GAM Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. GAM Barato. De volta, Mari. Como eu estava te dizendo, estou com fome. Poco no programa, depois a gente conversa. Mas é verdade. Atenção, povo do Facebook. Bora para o Facebook. Bora de Facebook. No Facebook do JP News. Bombando, gente. Creonice Gregório da Silva. Bom dia, Israel e Mari. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. A sua vida também. Muito obrigada, viu? Thaís Bertoldo. Thaís Bertoldo também aqui com a gente. Fixa, fixa. O que que significa? De Oliveira de Lima. E você, como está o quê? Estou ok. Estou ok. Ok. E você, está ok? Neuza de Oliveira, boa tarde. Ah, eu tinha um recado aqui, enquanto nós estamos aqui. Vai falando aí. Tem mais ou não? Vamos para o Facebook da cultura, vai. Mudou? Cultura. O Ribamar lá. O Anselmo Mendes, Ribamar. O Marcos Uchoa. A Lízia Lima. Rosana Araújo. Bom dia. Muito bem. Muito bem. Ó, tinha um recadinho que quem mandou foi o Marcelo Herrara. Ele mandou assim, ó. Bom dia, dona Odete, dona Tone, de Panorama São Paulo. Panorama. Está assistindo o Mar e Israel. Fiquem com Deus. Olha aí. Pois é. Panorama. Panorama. Alô, galera de Panorama São Paulo. Isso mesmo. Dizem que tem uma prainha aí fantástica, é verdade? É, em Panorama. Eu estou louco para conhecer Panorama e aproveitar aí as águas do Rio Paraná, que a orla é muito bonita, viu? Que legal. Um beijo e um abraço a todos, né? Especialmente. Não, eu estou aqui tentando lembrar se eu já passei por lá. Eu acho que não fui ainda para Panorama. Um beijo e um abraço a todos de Panorama, em especial a dona Odete. Odete, isso mesmo. Muito bem, dona Odete. Obrigado. Odete e dona Tone. Obrigado pela companhia. Está certo? Olha, lembra o que eu falei? 11 horas a gente entra no ar. Pode olhar aí. Viu? Chegamos ao fim. Ao final de mais um TVC. Mais um. Mais uma semana começando. Tchau, gente. Até amanhã, hein? Amanhã está bom. Beijo, gente. Até amanhã. Você assistiu TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade.